Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu relembrando mais um vídeo de meus amigos desde o Guiô Duel Links. E dessa vez nós vamos aproveitar a promoção que tem no jogo aí de re-open, cara. Nós vamos abrir algumas boxes aqui que ao longo da nossa jornada por esse mundo de duelos linkados já são quase 5 anos, dá pra pensar nisso, cara. Eu tô aqui fazendo vídeo há quase 5 anos de duelos linkados, cara. Vou ficar maluco. Talvez já esteja, talvez já esteja. Enfim, vamos tentar pegar algumas cartas aqui que estão perdidas na box ainda, né, pra avisando novos decks, possivelmente no mundo novo aí, ou outros decks que vão vir, né. Porque sempre tem... a gente tá sempre mostrando deck, às vezes alguma carta falta, e a gente precisa ter essa carta. Então hoje a gente vai tentar pegar essas coisas aqui. Tem cartas bem legais, como o Lustro Negro e tudo mais. E eu não vou mais enrolar vocês não, cara. Mas a promoção de re-open ainda é bem legal, porque como o nome diz em inglês, é abrir de novo, né. Então a box tem 50 pacotes. Eu pego 10, abro, não vê o que eu quero, devolvo esses 10 pacotes, embaralha tudo de novo lá, e eu pego outros 10. Então, em teoria, eu tenho uma chance maior de pegar a carta que eu quero, se ela estiver perdida ainda lá. Então, torçam comigo, a gente tá em live aqui, tem uma galera aqui. E é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos no grupo do Zap aí, no grupo do LinkedIn, é importante compartilhar no LinkedIn. E clica no sininho pro YouTube te notificar dos vídeos que são sempre às 10 horas da manhã. Vamos começar. A gente separou 5 boxes aqui. A Infinity Raid, a gente vai tentar pegar o Coelho lá. A Rage of Vulcano, que a gente quer pegar o próprio Vulcassauro e o Arvato. Se você viu meu deck aí, top cacete Thunder Dragon que eu postei. Meu deck não, meu deck do menino. Ficou faltando um Vulcassauro pra gente fazer uns testes, então eu quero garantir ele na conta pra isso não acontecer novamente no futuro. A Curse of Dridge, que é uma box que eu não abri na minha conta. Eu quero tentar pegar o Florescer, né. E o Lama Dragon lá, que eu não tenho na conta e são cartas legais. Caut Compliance, nosso querido Lustro Negro e eu, a melhor box da história! Do Yu-Gi-Oh! Duelos Linkados, Land of Titans, a famosa box do Babuíno. Lá a gente quer pegar a obediência ensinada. Uma carta insana! Mas que... tá esperando. Junto com o Mano Trovão. Vamos começar então com a Rage of Vulcan. Por que a Rage of Vulcan? Eu separei 5 boxes. A Rage of Vulcan, se a gente não tirar o que a gente quiser, a gente pode usar a outra parte da promoção. Tá vendo? A primeira promoção aqui, ó. A gente abre 10 pacotes e se vir o que a gente quer, devolve. Se não vem, a gente devolve. E a gente quer aqui pegar os... tem até Vylon aqui, cara. Aqui, como é que eu posso... tinha esquecido de citar os Vylon, mano. Vylon não pode. Vylon não posso esquecer de falar do Vylon, mano. Qual foi? Autoriza. Autoriza de gastar meu dinheiro. Pode gastar. Já cliquei em autorizar aqui, mano. Primeiro pacote, Carimbo Solitário. Vem nada! Nossa, carta feia, né, mano? O pacote tá feio. Despavela Laval com sal pro Joaquim aí, ó. Comando de Flamvel. Piriton do Chama Nebulosa. Três Curibão. Cadê? Que nojo. Brilho Xoxo, sem graça. Rex botou a vista. Carta preta. Será que ele já tirou o Vulcassauro? Não sei. É um dos nossos focos aqui, nossos objetivos. Três Curibão, bora. O que que vem? Nada. 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 Cara, eu tô ficando desanimado já, mano. Nem sombra de um bagulho maneiro pra vir. Ah, trap aqui agora. Meu Deus do céu, cara. Três Curibão. Porcaria nenhuma. Outro do cara lá, com a mão pegando fogo. Olha lá, Três Curibão. Teve briga, ele apareceu aqui. Grandão, piscou. Eeeh! Gol de choro. Douradinho. É um monstro. Último pacote. Será que no último veio alguma coisa? Botou a vista, sem graça. Mas é má. Pô, é mais uma da mágica? Reacender? Não, vamos devolver essa porra. Não, mano. O que que veio? Só veio bosta, cara. Na verdade, eu peguei a terceira dela agora. Mas não quero. Meu foco é o Arvada e o Vulcassauro. É o Vulcassauro. Pra gente quebrar o macro, a gente tem que falar que a gente não quer. Konami! Eu não quero o Vulcassauro. Eu quero o cachorro, ó. Me dá o cachorro, pelo amor de Deus. E eu quero isso aqui, ó. Desenho da estrela. É a carta que eu mais quero. Não é o Arvada e o Vulcassauro. É isso aqui e isso aqui. Tá bom? Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Bora. Primeiro carimbo. Nada. Mano do céu, velho. Brother of the Sky. Nossa! Eu ganhei um lixo. Nossa, cara. Vou até parar de gravar. Cara, veio muito ruim. Eu tô me sentindo um mal de tão ruim que veio, velho. Depois dessa, eu vou no Couch Compliance. Vou lá. Vou lá. Eu acho que hoje a gente pega o Lúcio Negro. Não é possível, cara. Não é possível. Hoje o Lúcio Negro veio pra gente. Bora. Primeiro carimbo. Nada. Não. 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 Segundo carimbo. Nada também. Não. 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 Terceiro carimbo. Opa! Opa! Ave Maria. Ô, o coração chegou a bater. Isso agora vai ser ao contrário, Fabiel. Um monte de pacote lixo. E no final... E quando a gente reabrir, vai vir uns bagulho bom? Nada também. Aí, vou falar sério. Lúcio Negro é a carta que eu gosto muito. Acho muito maneiro, tá? No anime, toda vez que o Yuvi usava, ele era brabo. Mas ela é a carta muito mal desenhada, velho. Olha isso aqui, mano. Onde é que acaba a cabeça do cara? Onde é que começa o rosto dele? Poxa! Nada! Ó, um carimbo. Nada. Luz, luz. Dois carimbo. Nada. Três carimbão. Ó! Tem uns hierogrifos ali. Voltou. Eu acho que hoje a gente pega o nosso negro. Não é possível, cara. Não é possível. Hoje o nosso negro pega a gente. Tô até emocionado, cara. Pô, eu vou até ligar pra minha mãe, cara. Nesses momentos assim, a gente tem que ligar pra nossa mãe, cara. Calma aí. Oi. Ô, mãe. O que é? Queria dividir com você uma conquista minha aqui. Depois de quase cinco anos, eu finalmente consegui pegar a carta que eu queria no jogo. É um momento muito emocionante pra mim. Pô, eu tô sendo sincero contigo. Finalmente consegui conquistar isso. Fala, garoto. O que é que tu quer? Mas é isso. Eu peguei finalmente a carta que eu sempre quis pegar no jogo. Ah, tá. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Fiquei muito feliz aqui agora. Vou desligar agora, tá bom? Tchau. 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 Obrigado. Ah, tá. Finalmente. Por um momento eu pensei, tem tonto o ritual dessa box. Finalmente conseguiu. Palmas. Você achou que eu ia bater? Tô, filho. Nunca mais vou jogar meu dinheiro aqui nessa box. O que é que tem pra tirar daqui, velho? Eu não lembro mais. Mágica? Ah, o Sábio da Fusão. Adicione um card de polimização no seu deck à sua mão. Em seguida embaralha o deck. Acho engraçado isso. Essas cartas velhas, né? Tem essa parte do T-Simpa pedindo pra você embaralhar o deck, né? Hoje em dia não precisa. Faz parte da regra. Se você busca alguma coisa, você embaralha. Ah lá. Grande bocha. Vamos continuar aqui. Próxima box agora. Vamos lá, Fish Ray. Vamos tentar pegar o coelhão. Vamos lá, tentar pegar o coelho. Tem 41 pacotes. É meio que fácil pegar o coelho, hein, cara. Bora, primeiro pacote. Eu troquei o boneco? Botei o Wilma? Botei. Espero que tenha botado. Bora, vamos ver se o coelho vem pra nós. Ó. Prismático, mané! Será que é o coelho prismaticão? Não, é o constelar sombreiro. Eu já tenho um sombreiro prismático, não tenho? Eu sei lá. Só veio ele prismático. Cara! Não, eu tenho um dele brilhante. Quem eu tenho prismático é o Polux, então. É, eu tenho o Polux prismático. Eu vou resetar. O nosso foco é o coelho. Ó, três colibons, brilho, carimbo grandão aí pulando e... Será? É monstro! Eu tiro o sombreiro normal agora. Ah! Cadeira. Nossa, que bosta! Ó! Ó! Exceed, brilhante. Drago, não é. É o Yelop. E, 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 elop. E, e, ele, ó. Ele. Ficamos sem o coelho de novo. Agora tem quantos pacotes na box? Tem 31 pacotes na box, cara. Vamos lá! Vamos na Custle of Dread. Cara, isso aqui é uma box problemática, porque... Eu quero pegar essa carta, florescer brilhante. Nunca consigo pegar esse puto, cara. Mas todas as coisas que eu quero aqui também, como Lama Dragon. Até esse cara aqui eu também não tenho. Vale a pena eu gastar o Reopen aqui pra dar uma mexida nessa box. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tem as cobras aqui, né? Vocês ficam pedindo pra eu invocar a cobra? Que papinho, hein? Ó, eu cliquei rápido, mas era um God of Show. Ih, bom símbolo, será? Um Red Ice. Eu acho que eu não tinha esse Red Ice também, mas agora já é tarde demais. Que coisa horrorosa! Tá um Red B. Essa parte aqui tá meio pra baixo, né, cara? Não tá legal isso aqui? Deu até um God of Show aqui pra dar um ânimo. Eu tô com uma, por isso que não tá vindo os bagulhos. Veio a Zumbina! Ou não? Mágica, não. Deixa eu já até ter três disso. Eu não estou supor... Último pacote! Nada. É, guys. É! Vamos lá! Último pacote! Land of Titans! Ai, ai. Vamos lá, queremos obediência ensinada. Tem uma carta que eu não tenho, que é isso aqui, cara. Tyler. Fico só incomodado por não ter. É mesmo, é. Ih, ah, botei o Duke Devon embora. Tá. God of Show pra nós. Duke Devon botou a cara. É monstro, né? Gui é Freed. God of Show. Duke Devon botou a vista. É mágica! Tem chance de... Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Ah, eu tô maluco! Insano, parceiro. Tô feliz demais. Lá vem o... Nós pegamos o albino amarelo. Eu tô maluco! Cara, eu vou confirmar. Eu não vou reabrir. Reabre? Não? Não vou reabrir, não, cara. Não vou reabrir, não. Tá. Eu tenho algum dinheiro na Steam ainda? É, tenho algum dinheiro na Steam ainda. E aí, a gente vai atrás do coelho ou do vulcassauro? Vou deixar o chat votar. Ô, emoji de dinossauro. E emoji de dinossauro e emoji de coelho. Se eu tiver mais, aí a gente vai. Coelho, coelho, coelho. É, o coelho tá... O coelho tá indo embora, mané. Só dá coelhão no chat. Vamos lá! Vamos no coelho de novo. Tem 31 pacotes. Nós vamos abrir 20 agora e devolver. Caso não venha. Tem uma chance enorme, né? A porra do coelho vim! Não espera aí, Konami! Botou a vista, monstro. Será? Será? É monstro, hein? É monstro, hein? Chat, vamos lotar de coelho de novo aí. Vamos lotar de coelho de novo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... 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 Vacilo, cara. Veio outro cavaleiro nobre aqui também, mano. Caraca, meu. O coelho xoxo, sem graça, vista, é monstro, né? Mas... Caraca. Porra. Do nada! Caraca, o coelho é humilde. Não vem todo espalhar fatores ali. Eu vi o final, parceiro. Tô aqui. Tô aqui. Caraca! Tem mais alguma coisa? Eu já vi a... Peguei outro poluxo. Que isso, mano? Ai, ai. Brilho xoxo, sem graça, carta normal. Agora vem o sombreiro. O sombreiro. Só que é. Não era prismático, né? Pra tu ver, a car... A raridade da carta é definida no momento que você pega ela na box. Não o... 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 É... Veio o coelho. E dois sombreiros, não sei como. Não, sombreiro não. Dois poluxos. Né? É, vamos ficar. Vamos nem reabrir. Então a gente conseguiu pegar o lúcio negro, o beijão ensinada e o coelho. Mas a gente não conseguiu o vulcassauro e o avata. E nem o florescero e o loma-draga. Então a gente teve... Das cinco boxes que nós fomos, a gente teve sucesso em três, né? Em duas, que eram as únicas duas de duas cartas, a gente não teve sucesso. Só pra falar que foi meio bom. Meio bom, meio bom, meio bom, meio bom. Bem, galera, esse é o Pack Open aí se preparando pro mundo novo, tá? Mas não tem muito preparado pro mundo novo, não. A gente tá só pegando umas cartas aqui pra poder focar no que vai vir agora aí, né? Com uns pêndulo doido, mas também vai ter uns exit doido, uns cinco. Mas é isso, então. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí com seus amigos aí. Se você abre essas promoções, se você não abre, você só assiste. Se você, que nem eu, que dá dinheiro pra Konami, a gente precisa pagar os funcionários da Konami, né? O funcionário da Konami fica ali. Pô, será que a gente não vai gastar dinheiro hoje? Mas se não gastar dinheiro hoje, a gente vai ter que repetir o evento. E é isso, então. Deixa eu mandar um salve pra galera que compartilhou o live aqui. Luiz Valmiz, Felipe Rocha, Jonathan Moreira, Guilherme Martins, Rafael Júnior, Will Andrade, Tixi Fildais, Ricássio Bruno, Lennon, Nero, Gabriel, Lucas, Luciano, João, Guto, Bianca, Gabriel, Henrique, Kelvin, Danilo, Vinícius e muitos outros. Muito obrigado, vocês estão todos salvados. E é isso, galera. Mundo novo vindo do dia 28 e tamo aí. Valeu, tamo sempre junto. Foi.